Você sabia que existe uma tartaruga com duas cabeças e que já está comemorando seu 25º aniversário? O nome dela é Janus. Ela é mascote do Museu de História Natural de Genebra e é considerada a tartaruga bicéfala mais velha do mundo. O insólito é que, na verdade, ela é quase duas tartarugas em um mesmo casco, pois tem dois pulmões, dois corações e duas personalidades, o que causa alguns atritos. Uma gosta de vegetais folhosos, a outra só se alimenta de cenouras, uma mais curiosa e de personalidade mais forte, enquanto a outra é mais passiva e adora comer. Segundo os especialistas, ela provavelmente não conseguiria sobreviver na natureza. E não é que o mundo animal está sempre nos surpreendendo mesmo?